Bom dia a todos, vamos dar início a nossa 37ª reunião pública da diretoria. Temos um coro por hora de três diretores, mas será complementado com o doutor André, deve estar chegando, o doutor Tiago está em viagem a serviço, portanto temos um coro hábito a deliberar. Temos a ata da 36ª reunião para aprovação, o doutor Tiago está em viagem a serviço, não tendo, considero aprovada a ata da 36ª reunião pública da diretoria. Solicito o secretário, então, que anuncia a sequência como deverá os itens da pauta. Bom dia a todos, inicialmente informo a nova ordem da pauta, que foi aprovada pelo diretor geral, que são dos itens 1 e 2, e na sequência, atendendo aos pedidos de destaque, os itens 14, 17 e 30. Informo também, como é de praxe, que a gente inicia a reunião chamando o conjunto dos itens que fazem parte do bloco, que nesta reunião são dos itens de 9 a 31, exceto os itens 14, 17 e 30, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em conjunto, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo também que o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 30 de setembro de 2016. Então, indagos, tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação. O bloco compreende dos itens 9 a 31, exceto os itens que foram destacados, itens 14, 17 e 30. Em votação. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.